É magia ou ilusão, estou sem rota, em rotação Meu coração está por dentro como se apertassem com a mão Desfeito, esmagado, dama, partido aos vulgados As partes que ainda batem são os momentos bem passados Contigo, leveis-me ao paraíso Quando estou contigo, olha bem o meu sorriso Tipo idiota, mas não faço batota, a dor que sinto é forte mais Mas é o que me toca, ainda pergunto porquê que tem que ser assim Será tudo vingado ou já não quer saber mais de mim? Como quando vejo a tua foto na moldura vermelha Mata-me aquele amor a que me toca e me incendia De repente abro o olho e vejo que tudo está a acabar Ao mesmo tempo penso em ti, estou por mim A chorar no meu quarto sozinho, com lembranças na cabeça Dama, please, deixa-me fazer com que aconteça Quando eu estou ao teu lado, eu não penso em mais nada Só não quero que este momento eu passe a dama, nem por nada Mas passou, tudo o que o vento levou O teu desapareceu, mas o meu amor ficou Eu fico triste, desanimado, quando sinto que foi em vão Toda vez que lutamos para não estarmos no chão Também me lembro, sim, das coisas que eu fiz Muitas delas malucas, mas só para te ver feliz Eu falhei, sim, não pensas que eu me esqueci disso Porque hoje são essas falhas que me comem um juízo Respeito a decisão, não da coração O reflexo da minha cara, vejo as lágrimas no chão E é por ti Que cada uma cai, é por ti Que o meu amor vai onde vai, é por ti Que eu luto dia a dia e é em ti Que eu me baseei para esta magia É muito leve no peito Sou mesmo tudo a ma para me deixares deste jeito Eu sou merda na cabeça, eu acho que estou a ficar doente Meu Deus, eu estou a morrer lentamente E eu não quero nem poto ficar a mais um momento sem ti Quero ter-te ao meu lado com o teu sorriso Para mim, quero sonhar contigo Quero acordar contigo Fechar os olhos, chum, ir contigo ao infinito Quero beijar, quero sentir tudo aquilo que tu me dás Debaixo dos lençóis contigo sem olhar para trás Acordar contigo de manhã, poder dar-te um bom dia Olhar para ti e sentir a magia Feel the magic, e sentir a magia Feel the magic, e sentir a magia Feel the magic, just feel the magic I a'trof, quer oratá amante Oh, na 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 no É som a magia Na 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 no É som a magia Na 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 É som a magia Quando vejo tanto lá too Na 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 É som a magia Na 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 Itom a magia Quando eu te olho na tua Eu não quero Eu não quero